Pessoal, tudo bem? Vou mostrar pra vocês aqui o óculos da Oakley, esse aqui é o modelo Juliette, tá? Esse aqui é o Juliette com a lente red, tá? A lente red e as borrachinhas red também, tá legal? Vou mostrar aqui pra você, a armação dele aqui é toda em metal, tá? Todinha metal, na cor cinza, chumbo, fosca, né? Cinza, chumbo, fosca. Ele tem aqui os pinos aqui, os pinos centrais aqui da cor da armação, como você pode ver aqui, tá bom? A cor da armação. As borrachinhas aqui da haste na cor vermelha, a borrachinha aqui também do apoio da orelha aqui também vermelha. As borrachinhas aqui da lente, também na cor vermelha. As borrachinhas amortecedoras da lente aqui, também na cor vermelha. E as borrachinhas nasais aqui também, na cor vermelha. Legal, pessoal? A armação dele toda em metal, como haste reta, tá legal? A haste dele aqui é retinha. A haste reta, fechamento legal, beleza? A haste reta. E o mais importante, né, pessoal? Lente polarizada com proteção VUVA400 na lente, tá legal, pessoal? Esse aqui é o Juliette X Metal Lente e Borracha Red, tá? Um óculos bem procurado aí. Lente polarizada com proteção VUVA400 na lente. Tá legal, pessoal? E vou mostrar pra vocês aqui o teste de polarização, tá? Aqui você tem um pescador, tá? Nesse espaço vazio aqui, ele tem aqui um espaço vazio, tem que aparecer um peixe. E esse peixe você só vai poder ver com as lentes polarizadas, tá? Só se tiver lente polarizada você vai poder ver o peixe aqui nesse espaço vazio. Então eu vou pôr a lente aqui do óculos pra você poder ver. Polarização da lente. Vamos colocar aqui. Deixa eu ver aqui um posicionamento melhor aqui. Aqui você tá vendo o peixe. Tá legal? Agora eu vou tirar o óculos, você não vê mais. Tá? A gente mostra, pessoal, aqui o pessoal vê que a lente é polarizada mesmo e tá aqui o teste. A pessoa acha um foco melhor por causa da iluminação. Acho que deu pra ver, né, pessoal? Deu pra ver que legal a polarização da lente, né? Dá pra ver o peixe agora, ó. Aí. Legal? Lente polarizada com proteção UVOVA 400 na lente. Tá legal, pessoal? É óculos aqui de qualidade. E acompanha o óculos, saquinho de microfibra, saquinho acompanha o óculos. Você pode optar pelo case, case porta-óculos, tá? Ou pela caixa. Na hora aí, se você quiser com o case ou com a caixa, você faz a opção na hora. O case aqui é o case porta-óculos, tá? Ele vai junto com o saquinho também. Case de zíper. Legal? Case de zíper pra você guardar o seu óculos. Ou, se você quiser, com a caixinha também. Caixinha e o saquinho, fica a seu critério. Legal, pessoal? Espero que tenham gostado aí. Caso tenha interesse, é só entrar em contato aqui pelo nosso WhatsApp, ó. 11971620620. Eu mando um catálogo pra você, um catálogo eletrônico, tá? Que tem todos os modelos aí dos óculos da Oakley. Legal? Se você tem interesse, é só entrar em contato aí com a gente da Oakley Mania. Legal? Eu guardo o seu contato aí. Valeu? Obrigado.